Olá, minha gente! É Laura e Suza Orquídea. Olha aqui, que coisa linda, né? Maravilhosa, né? É, essa é a minha íris da praia, gente. É, isso aí veio de João Pessoa, essa íris, tá? Ó o pé dela. É lindo, né? É, olha aí, que coisa linda, maravilhoso, né? Também quero mostrar pra vocês, essa é a exceção de plantas. Ó pra você ver como tá lindas. São bastante. Eu comprei o lote inteiro dessa planta aqui, ó. Olha aqui, pra ver, essa outra, que parece que são as mesmas plantas. Eu comprei o lote, né, gente? E aí, ficou assim diferente, né? Não ficou diferente, tudo igual. Então, minha gente, é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo com Laura e Suza Orquídea.